Acordo e não há som, sou ator Acordo e não há som Nesta folha apareceu escrito, espera mais um pouco Acordo e não há som, sou ator Monto o filme ou calhas De uma decisão ou outra Porque quero saber dos outros Acordo e não há som, sou ator Acordo e não há som Nesta folha apareceu escrito, espera mais um pouco Acordo e não há som, sou ator O filme vivo ou calhas Se falo muito não ouço Estou a olhar para o que penso que não me vê Quero relaxar e sonhos sobre MD Paranoia não serve nada Mas a bota prende o dedo Pus ali e já não está Vou sair deste universo de palavras Capaz de pessoas sobres e contentes Como se eu não quisesse o meme de uma forma diferente Indiferente é a droga Génios só conheço dois Aquele que mostra que não chegarias onde ele chegou E o que demonstra que estavas tão perto Já tenta escrever sem dar conselhos Só olhar para o espelho mas sou pequeno E a minha vontade sempre maior Depois vou para as histórias São apenas pontos da linha Eu que se aprendo Elas percorrem Está mais disponível Como quando eu estou para ti E chamas-me inteligente Eu fico contente Mas nem estás para ouvir tudo numa sílaba Espalho a verdade dela em pequenas doses E eu ainda gosto de consumir Acordo e não há som sou ator Acordo e não há som Ainda lá estás escrito espera mais um Acordo e não há som sou ator Monta um filme ou galhas Uma decisão ou outra Porque vou saber dos outros Acordo e não há som sou ator Acordo e não há som Acordo e não há som sou ator Claro que estou eu a esperar Não é que eu seja falso Mas o que pensas de mim Só de olhar para a cara Pode ser boa direção para eu mudar Querem-me tirar o pão Pensam que eu largo tudo Porque abre a mão Aguento a noite na boa Quando abri vou lá E entretanto era uma rima Obrigadão De obrigadão Se eu estivesse sozinho Dormia descansado Mas com a Marta comigo Isto é chato Esquece o peito livre Liberdade Seria libertar-nos Com palavras que não consigo encontrar Caneta e voz Esperam que o bito acabe Seja qual for o disfarce Nasci encenado E vivo já a contar com os cortes Não corta e mete morro Lá vou eu para o agradável E é tudo tão importante Não estou doente nem curado Já quis mudar de vida E só me compensa variar O caminho é lembrar Todos os dias Espalhar migalhas Foi uma escolha minha Danço no infinito Perto de um passado E lanço mais um som Porque liberto espaço Um dia é claro Que vou doar tudo Objetos e órgãos Mais o que podes tirar Sem que eu note E com o exemplo que dou Acabar com a violência É o meu último soco Base como sacrifício De uma aprendizagem Que mora bué Para depois saberes Que nada serve Comigo ainda acontece Viemos todos lançados Dois dias no carro Para dois meses de trabalho Chegamos aqui Não há Mas já não faço Por tudo e por nada Há pessoal A tratar das cunhas Ao longo desta letra Vou-te pôr a par O melhor que posso dar É a minha experiência Antes que me dê Uma coisa má